O que representa para o RD Telecom a privatização? É uma continuação do trabalho que nós estamos fazendo há alguns anos, só que de uma forma mais estimulante, mais aberta e num ritmo muito mais dinâmico. Porque hoje em dia a questão é acessar o usuário, se por meio de par metálico ou de fibra ótica ou de WLL ou de novas tecnologias de banda larga, mas é chegar ao usuário. E nessa corrida em busca do usuário, nós tivemos um preparo de alguns aninhos no período pré-privatização e que nos serviu muito a sair por esse mundo afora e montar telefônicas na Ásia, na África e aqui no Brasil. O que representa para o setor de telecomunicações o papel da Telebrasil? A Telebrasil tem um papel extremamente importante porque a privatização criou conflitos em potencial entre os provedores de interconexão e os consumidores desse mesmo bem escasso que é a interconexão. O sistema Telebrasil que foi também dividido, fracionado em várias empresas e que de uma certa forma perdeu a unidade que se tinha a Telebrasil tem um papel importante para juntar todos esses pedaços em uma direção comum que é a necessidade de telecomunicações dos cidadãos brasileiros. A tecnologia brasileira que eu ajudei a implementar em Campinas, representada pelo CPQD, meu colega Gracioso, ela tem um papel importante na visão do ministro, na visão do governo a desempenhar. E a Telebrasil pode ser, sem dúvida, um agente que vai ajudar a colocar essa tecnologia à disposição dessas empresas que vieram de vários países dentro de uma coisa uniforme, única, que é o mercado brasileiro de telecomunicações como um todo aqui. Ou seja, a privatização veio a fracionar o sistema Telebrasil e agora a única forma de juntar tudo isso num conjunto coerente é com a ajuda da Telebrasil que vai trazer o centro de pesquisa, as indústrias, os operadores e, como nós estamos assistindo aqui hoje, um painel da Telebrasil que traz as várias opiniões, mas que finalmente desagam todas elas em uma direção comum, que é dotar o nosso sistema de telecomunicações de forma eficiente e econômica. O ministro Pimenta da Veiga defendeu amplamente a tecnologia nacional. Como a R&D Telecom atua nesse sentido? A R&D Telecom participou, em outras épocas, eu mesmo participei, em gerar tecnologia. Eu montei o primeiro laboratório de pesquisa, que foi no Rio de Janeiro, na General Polidora, em Botafogo. Depois eu fui contratado pelo governo brasileiro para ajudar a desenvolver o trópico. E, quando começou a fase de menos importância para a tecnologia brasileira, eu tive que, para sobreviver, mudar de ramo. Eu era acostumado a desenvolver equipamentos e, para sobreviver, a R&D teve que representar fabricantes, fazer um papel quase que puramente comercial de representar fabricantes estrangeiros aqui no Brasil. Mas, isso tudo, se realmente o governo mantiver sua intenção e sua política de prestigiar a tecnologia brasileira, eu acho que isso é uma absoluta necessidade com relação às necessidades de geração de riquezas, de emprego. Então, haverá lugar para a tecnologia brasileira, sem dúvida. Eu voltei de Genebra há pouco, na UIT, encontrei num trem lá, na Suíça, um indiano. Um indiano que estava desenvolvendo software lá na Índia. Só na cidade onde esse indiano morava, tinha 100 mil engenheiros hindus desenvolvendo software e vendendo software para firmas americanas, europeias e italianas. Eu não creio que o engenheiro brasileiro seja inferior ao engenheiro hindu. Eu acho só que a gestão da tecnologia brasileira deveria ser incentivada por fórmulas que permitam um justo reconhecimento da importância desse trabalho e o que ele pode contribuir em termos de economia nacional.